Agora nós estamos recebendo aqui nos estúdios da cultura a Karina Meneghelli, ela é o cabeleireiro conceituado aqui em Três Lagos, tem um salão conceituado aqui na nossa cidade, é a nossa entrevistada do dia, pra gente falar um pouquinho sobre a autoestima, né, com a imagem pessoal. Karina, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Muito bom dia, obrigada. Bom, Karina, vamos falar um pouquinho da importância das mulheres se cuidar, nós estamos aí no mês do setembro amarelo, né, a gente tem visto muitas mulheres, às vezes acabam tirando a própria vida, né, o mês que a gente fala muito sobre prevenção, sobre a importância do cuidado, eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho a importância, né, do cuidado, da beleza, da autoestima pra vida das mulheres. Bom, eu... Não só das mulheres, como pra todos, né? Exatamente, eu ia falar a nível geral de pessoas, né, nós tivemos até há bem pouco tempo alguns casos recentes e também foi na área da beleza, sem motivo, não sei, eu não consigo entender tanto, porque eu trabalho realmente com beleza. Mas consigo perceber quando as pessoas entram no salão e elas buscam, pelo menos buscam, as que buscam a gente sabe que tem uma salvação, né, porque a beleza ela também é uma doença mental, né, parece que não é, mas é bem grave. Eu até tenho alguns clientes que são médicos que eu falo que o salão de beleza devia estar no plano de saúde. Por quê, Karina? Porque quando elas saem de lá renovada, se gostando, se amando, ela evita tantos gatilhos mentais que leva pra outros fins, né? Então eu acredito muito que a beleza, ela é uma das partes mais importantes na saúde mental do ser humano, da mulher principalmente, mas do ser humano. Aliás, melhorar a autoestima é fundamental, né, Karina? A gente sabe que às vezes a pessoa com autoestima baixa, ela pode cometer suicídio e tantas outras situações na vida dela. Quando ela melhora a sua autoestima, quando ela está bem consigo, tudo muda na vida da pessoa e tudo começa muitas vezes pela questão da aparência, algo que incomoda a pessoa, né? Eu acho que não é só incomodativo, isso já deve vir de lá de muito, muito tempo atrás, né? E a inferioridade de se olhar, não se ver, não gostar do que ver e o comparativo, comparativo com outras mulheres, comparativo com vidas de sucesso de outras pessoas. Então muitas vezes ela até tem uma vida, que isso acontece muito até no público que eu atendo, é pessoas que estão muito bem, estão muito bem casadas, tem filhos, boas famílias e tem um problema sério de não conseguir se enxergar. E a beleza dela, né? A beleza, gente, não é, pelo menos no meu conceito, não é uma pele bonita, um nariz bonito, um cabelo bonito. Isso ajuda a gente a se enxergar, se ver, mas pra você conseguir ver outras coisas, outras partes boas, quem realmente você é. É que hoje a nossa sociedade, ela fala muito de um parâmetro, né? De um biotipo que foi lançado aí e eu sou totalmente a favor de... Quando as pessoas perguntam pra mim, Karina, qual é o melhor corte que fica pra mim? Eu falo aquele que te faz feliz. Exatamente, é isso que eu ia falar, porque há muito tempo as pessoas tiverem essa questão de padrão, ver muito pela mídia, ah, padrão, não, cada um tem a sua beleza, né? E é importante quando as pessoas procuram vocês, por exemplo, até o que você falou, ah, eu quero ficar igual, não fica. Não, tem que buscar de acordo com o seu perfil, né? É, tem uma geração até bacana, por isso que a gente fala agora desse setembro amarelo, a experiência que eu tenho com adolescentes é bastante preocupante. Hoje os adolescentes, eles querem, chegam no salão com aqueles cortes de mangá, eu até esses dias eu assustei bastante, elas querem aquele tipo de corte, coisas iguais os filtros. E eu fico assim, gente, será que as pessoas estão vivendo nesse mundo ainda? Porque elas procuram imagens que não tem nada a ver, nem tem a ver com o ser humano. Nem tem a ver com o ser humano. É bastante preocupante essa camada jovem. As outras realmente devem ser traumas, né, lá de trás e tal. E vocês ajudam, Karina, por exemplo, lá no salão de vocês, quando a pessoa chega, está com a oticílma baixa, né? Vocês conversam com ela, não só vai ali e faz o corte, enfim, todo o tratamento necessário. Vocês ajudam essas mulheres a buscarem, a recuperar a sua autoestima? Ó, eu sou conhecida lá no salão, eu tenho 26 colaboradores. A conversa é sempre a mesma. Ai, pronto, agora a Karina vai começar a conversar, ela não vai sair dali mais. Eu acho que é legal você entender, porque essa é a minha vida. Eu faço por amor, assim, é uma paixão gigantesca. Só que tem que conversar, tem que saber. E às vezes elas levam o corte, a maquiagem, a beleza, mas elas levam também uma boa experiência. Porque eu já tive vários tipos de experiência na minha vida, como é óbvio. E eu trago um pouquinho, sim, pra todas as clientes. E levo delas também, né? E vocês ajudam a pessoa a buscar aquilo que é melhor pra si? Às vezes ela chega lá, eu quero ficar parecida com essa artista, com esse famoso. Fala, não, isso fica melhor pra você. Isso acontece, Karina? Ai, acontece muito. E às vezes a gente tem que dar um choque de realidade, às vezes, na pessoa. É duro, mas tem que ser. Eu, às vezes, dou um choquinho de realidade. Falo, ó, vamos voltar pra essa vida aqui. O seu cabelo é esse, o seu biotipo é esse. Nós temos vários fatores aqui que pode ser que não seja viável pra essa imagem agora. Nem toda imagem que você vai ver no Instagram ou na internet é possível. Porque toda imagem na internet é transformada. Tanto é que agora nós estamos com essa vibe agora do foto sem filtro, né? Ainda não consigo, eu acho. Não. A gente precisa, né, Karina? Acho que eu não consigo, eu gosto de filtro. Mas, enfim, pelo menos é só o filtro. As pessoas vão muito nessa vibe aí de imagem do exterior. E hoje a internet, ela tem várias janelas, né? Ela tá jogando aquilo que realmente ela quer nos conduzir. E as pessoas realmente são gatilhos mentais. E as pessoas precisam saber do mundo real, na verdade. Nem tudo que está ali nas redes sociais é verdadeiro. As pessoas precisam trazer pra si a sua realidade. E é importante esse trabalho que vocês fazem também. Não enganar as pessoas, ficar iludindo as pessoas, né? Não. O que dá certo, a gente fala que vai dar certo e realmente dá. E o que não vai dar certo e, às vezes, eu já tive, né? Já aconteceu várias vezes ainda na semana passada. A cliente levantar da cadeira e falar... Nossa, disseram que aqui era o melhor espaço. Mas, pelos vistos, eu falei assim... Daqui, talvez, alguns dias você vai entender realmente que é o melhor espaço. Sabe por quê? Porque eu me neguei a fazer aquilo que está na sua cabeça, na sua imaginação. Aqui nós trabalhamos com parâmetros reais. Pode ser que você não goste de mim agora, mas você vai entender depois. Exatamente. Bom, Karina, antigamente as pessoas falavam muito, né? Ah, é futilidade, né? É muito fútil, é questão de ficar se gastando com o salão. Não, mas isso é importante. É que você está falando da valorização da autoestima, das mulheres se sentirem melhor. E a gente sabe que quando você vai ao salão, quando você está bem, cuidado, você se olha... Você passa a se amar melhor, né? Ó, acabei de chegar aqui no estúdio e uma das suas colaboradoras ali na frente, ela falou assim... Ai, tô com a minha autoestima lá embaixo, que meu cabelo não tá cortado. E eu falei, então vai lá no salão que eu vou te ajudar. E é esse o nosso papel. A mulher, ela tem muito essa vaidade, né? Independentemente do homem e da mulher, mas a mulher, ela é mais vincada. A mulher, com uma mão feita, ela vai em qualquer lugar. Ó, vou dar um exemplo básico de mim. São sete horas da manhã. Eu não acordo sete horas da manhã. Ninguém acorda sete horas da manhã. Então, basicamente, eu tô com meu cabelo bem cortado. Eu tô com as unhas feitas. Passa uma maquiagenzinha rápida. E eu tô pronta pra falar com você. Você se preparou pra estar aqui, certo? Porque a gente não tem que estar bem pra estar no dia. Pra gente receber o sol, pra gente receber tudo. E eu acho que a mulher, ela precisa disso. Eu tenho muita situação que acontece lá que é gratificante pra nós no dia a dia. Ver essas transformações. Inclusive, no Instagram, eu tenho lá várias transformações. É uma área que a gente brinca mais. A pessoa, não sei por qual motivo, talvez passou por algum problema. Foi se desleixando. Principalmente, eu pego muito na área da maternidade. Na maternidade, é bastante complicado. Porque elas... Talvez a mulher, ela entra ali num fluxo de rotina muito grande. E esquece que ela também é mulher. Que ela é mãe, que ela é esposa, né? E ela fica só no modo mãe. Quando elas vão no salão, já vai porque a tia empurrou, a avó empurrou. Até o próprio marido vai marcar pra esposa. Porque eu acho que, às vezes, ele sente isso. Sente que ela precisa de uma lufada de ar fresco pra poder voltar a ser a esposa que ele casou lá atrás. Recadinho aí pras mães, né? Vamos voltar. Nós somos mulheres também. Ser mãe arrumadinha também é muito bom. Principalmente pros seus filhos, né? Recém-chegados. Então, a autoestima, ela é diariamente... E os homens também têm essa preocupação? Carina, vocês atendem homens lá também assim ou não? Atendem masculino no corte, nas colorações e na podologia. Manicure, pedicure tem bastante cliente fixo. Eles gostam muito. Eles não têm tanta frescura, tanta vaidade, mas é bem rotineiro. Bom, e onde que está o salão da Carina Meneghelli? Pra quem quer ter mais informações, pra quem quer conhecer, Carina? Nós estamos na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3605. Nós estamos atrás do Cristo. E é um salão bastante grande, né? Então, é bem fácil. Tem que tomar usado com esse calorão que tem feito, Carina. Na verdade, leva um iglu. É? É bem geladinho lá dentro. Então, as mulheres que reclamam desse calorão, os homens também podem ir lá, passar um momento, aproveitar pra se verificar. Pode. E um climinha gostoso. E tomar o melhor cappuccino da cidade, gente. É lá. Quanto tempo já no mercado, Carina? Aqui em Três Lagoas, há 11 anos já. 11 anos já? Há 11 anos. 14 anos eu fiquei morando em Portugal. Aí eu voltei pro Brasil em 2012. Tive um convite aqui que era pra ficar 4 anos. Mas aí eu gostei, fiquei mais tempo. E hoje eu tenho meu espaço. É muito maravilhoso. É só indo lá mesmo. Você gosta do que faz, Carina? Sou apaixonada. Não sei fazer outra coisa. Qual a avaliação que você faz desses 11 anos aqui em Três Lagoas já? Ai, de 0 a 10? 100. É, foi um período aí de muita luta. Foi o melhor período da minha vida. Gosto demais, adoro minha experiência. A bagagem que eu construí lá fora me serviu pra ter esses anos de glória aqui em Três Lagoas. Mas pra mim tá sendo sensacional. Fui muito bem recebida. Não sou de Três Lagoas, mas eu sou. Eu sou e não sou minha família toda daqui. Mas pra mim é maravilhoso. Tirando alguns percalços aí da vida, todo o resto só tem positividade. Pretende continuar nesse ramo? Pra sempre. Pra sempre. Eu não vou aposentar tão cedo. É muito bom. Passa a maior parte do dia lá no salão, Carina? Das 9 às 9. Das 9 às 9? Não saio pra almoçar, tá? Quem quiser fazer avaliação, eu tô lá. Eu não saio nunca. Mas eu tô sempre lá. Isso é muito bom, né? É, todos os dias. O olho do dono engorda, né? Engorda, engorda bem. É isso, Carina. Quero agradecer pela tua presença. Muito obrigada. Obrigada, viu? Deixar o espaço aberto, os microfones abertos para as suas considerações finais. E pra você reforçar o convite. Onde fica o salão? Pra quem queira conhecer um pouquinho mais. Pra quem quiser conhecer, fazer, aproveitar essa fase agora. Quem se identificou, né? Com essa situação do setembro amarelo. E sentiu ali uma pontinha, um gatilhozinho dizendo, olha, acho que eu preciso de uma mudança. Talvez a sua solução tá na sua autoestima. Vem conhecer o salão. São 26 profissionais à sua disposição. Cada um com um estilo diferente. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3605. Do lado do Buritis, então não tem erro. Não tem erro. Obrigada, viu, Karina? Muito obrigada.